Boa noite gente, chegando agora na sua telinha, programa da tarde está no ar, eita, Bahia aplicará dose de reforço contra a Covid-19, e hoje estivemos aonde? É, na sua região aí em Gameleira, povoado de Macaúbas, Bahia hoje pela manhã estivemos aí, hein minha gente? Vamos passar pra você aqui sobre essa vacinação que vai acontecer. Bahia aplicará dose de reforço a partir de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde da Bahia seguirá integralmente a deliberação do Plano Nacional de Imunização, PNI, do Ministério da Saúde, na qual a partir da segunda quinzena do mês de setembro serão distribuídas doses de reforço e reduzido o intervalo entre as doses de Pfizer e AstraZeneca. A ação será destinada a todos os indivíduos imunesuprimidos após 28 dias da segunda dose e para a pessoa acima de 70 anos assinados há seis meses. A imunização deverá ser feita preferencialmente com uma dose de Pfizer ou de maneira alternativa com a vacina de vetor viral da Janssen ou da AstraZeneca. Também a partir do próximo mês, o intervalo entre as doses da Pfizer e AstraZeneca passará de 12 para 8 semanas para toda a população. Essas mudanças não interferem na logística de distribuição do Estado para os municípios. A dose de reforço está estimada para o público superior a 950 mil baianos. Para além disso, o governo da Bahia entrou na justiça para requer mais de um milhão de doses da vacina contra a Covid que não foram entregues pelo governo federal, tendo como critério o percentual populacional. Esse déficit tem prejudicado o ritmo da vacinação no Estado, com diversos municípios aplicando a primeira dose em faixas etárias acima de 25 anos. Outras unidades de da Federação, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, receberam respectivamente 2 milhões, outro 1 milhão e 1 milhão de doses a mais do que o percentual proporcional. Para mais informações, você pode acessar pelo www.bi.saudeba.gov.br e ficar bem informado com as notícias do Estado da Bahia, minha gente. É o vídeo, né? Acabou? Ó, tá rolando uma foto aí de um jovem. Vou colocar ele aqui, olha aí. Peraí, eu vou colocar ele na sua telinha aí, certo? Pronto, aí eu vou colocar ele aí. Aí está esse jovem aí. Esse jovem está desaparecido. Essa foto está sendo divulgada nas redes sociais em Macaúbas. Pessoal, vamos divulgar esse rapaz sem cor, chama-se Gilmar. Morando na comunidade de Buriti, está desaparecido desde ontem, às 21h30. A família está desesperada. Quem souber alguma notícia, entrar em contato, não deixou o telefone em contato, mas essa foto aí desse jovem está circulando nas redes sociais no município de Macaúbas, Bahia, minha gente. E desde já vamos passar para vocês aqui, boletim de Macaúbas aí, pintou ele na sua telinha. Boletim de hoje, dia 25, hein? Do 8, casos notificados 52, descartados 8.254, aguardamos resultados 42, confirmados laboratório 687, de teste rato 1.549. Casos ativos 10 pessoas com Covid e uma pessoa transferida. Casos curados 2.205 e óbitos 19. Óbitos por outra causa 2. Tanto você conhece aí na região? É do Vale do Panamirim, Boquira. Boletim de ontem, dia 24, casos notificados 2.471, confirmados 958, ativos 3 pessoas com Covid. Hospitalizado está zerado, taxa de ocupação de leite 0%. Morados 937, óbitos 18. População vacinada com 56% já. Em Boquira, Bahia, já tem 56%, todos vacinados, hein? Dos 21 mil habitantes. Vamos passar aqui para outro boletim regional. Eita! Esse é o da cidade vizinha com a revisa com Macaúbas. É Ibipitanga. Boletim de ontem, dia 24, terça-feira. Casos notificados 2.981, confirmados 1.263. É ITC-PCR LACEN 414. Teste de rápido 849. Casos coronados 1.221. Ativos 20 pessoas, 1 Covid. Óbitos 22, transferidos nenhum. E hospitalizado, transferido 1. Hospitalizados nenhum está zerado. Isolamento domiciliar, 19 pessoas fazendo a cura aí em domicílio. Casos descartados 1.718. Agora o resultado está zerado. Monitorados 30 pessoas. E dispensado 3.667. Você pode falar pela Central de Atendimento ao Covid da cidade de Ibipitanga pelo 77-991-37-3988. De Macaúbas não tem telefone, não. Não vi. Passando agora para outra cidade vizinha de Botuporã. Boletim de ontem, dia 24 de agosto, às 16 horas. Casos confirmados 498. Curados 491. Óbitos 3. Vacinados 6.752. Ativos 4. Três pessoas em domicílios e uma pessoa transferida. Notificados 1.556. Descartados 1.049. E aguardando os resultados 9. Segue o ritmo. Vamos parar. Érico Cardoso. Boletim de ontem também, hein? Casos notificados 1.129. Curados 330. Internados nenhum. Descartados 792. Confirmados 335. Óbitos 4. Suspeitos 2. E ativo 1 pessoa com covid no município vizinho de Érico Cardoso, Bahia. Divisa com o Parameirinha. Agora, tanque novo na sua tela. É, boletim de ontem também, dia 24. Casos notificados 3.451. Suspeitos 6. Descartados 2.349. Confirmados 1.096. Ativos 11. Está diminuindo. Casco nados 1.069. Internados 1 pessoa. Óbitos 16. Você pode falar pela Central de Detenimento ao Covid, que ocorre lá no município de Tanque Novo. É o 988663700. Vamos para o Piro? Vamos. Agora é Rio do Pires. Opa, boletim de hoje, dia 25. Atualizado ao meio-dia. Casos suspeitos notificados 1.166. Descartados 823. Confirmados 343. Ativos? Zerou. Pronto. Beleza. Bom, dos casos confirmados 343, são 31 confirmados RTC-PCR, 304 testes rápidos e 8 sorologia. Hospitalizado está zerado. Isolamento também domiciliar zerado. Casos curados, 333. E óbitos aumentou 10 por outras causas 1. E a investigação zerou também. Está zerado em casos investigativos. Bom, passando agora para a Panamirim. Boletim de hoje, dia 25. Casos suspeitos descartados 1.004. Em análise 6. Isolados 6. Total de casos confirmados em Panamirim, 887. Ativos 7. Curados 860. E 20 óbitos. Casos confirmados ativos e isolados em casa, 7 pessoas. Nas últimas 24 horas, tiveram 4 casos confirmados. Zero curados. E óbitos também está zerado. No município de Panamirim, Bahia. Nas últimas 24 horas, né? Vamos passar aqui agora para o acompanhamento da cobertura vacinal do Estado da Bahia. Já são 8.061.787 pessoas totalmente vacinadas na Bahia, minha gente. É... E pouco a pouco vai chegando. E a terceira dose está vindo aí, hein? Fique atento, terceira dose, minha gente. Central Integrado de Comando e Controle da Saúde. Última atualização hoje, dia 25. Total de casos confirmados desde o início da pandemia na Bahia. É de 1.216.546. Laboratório. 732.335. Teste rápido, 471.340. Total de casos ativos baixou mais em pouco. 3.056 em toda a Bahia. Total de óbitos, 26.332. E recuperados, 1.187.158. Taxa de ocupação de leis da enfermaria adulta. Total de vagas, 1.212. Ocupados, 255. Enfermaria pedriátrica. Total de vagas, 67. Ocupados, 35. Embaixo você vê aí a taxa de ocupação, hein? Bom, UTI adulta. Total de vagas, 1.070. Ocupados, 394. E UTI pedriátrica. Total de vagas, 36. Ocupados, 24. Passando agora para o Brasil. Registro desde o início da pandemia. 20.614.866 casos de covid-19 e 575.742 óbitos. Total de doses aplicadas no Brasil é de 179.727.888 doses aplicadas. E pessoas totalmente vacinadas é de 55.748.292. Bom, no mundo nós temos 213.461.327 casos de covid-19 e 4.457.027 óbitos. A taxa maior de crescimento aí em São Paulo, com 4.222.902 casos de covid-19 e 144.510 óbitos na capital paulista, minha gente. E agora, aquela presão de chuva que estava chegando aí, sumiu. Sumiu do mapa, pois sim, ora. E a gente está tentando encontrar ela aqui, não está? E aí, clima, tempo bom. Chuva volumosa no Paraná, você que está no Paraná aí, ó. Alerta para ventos intensos e temporais em Santa Catarina e em São Paulo. Agora está calor, hein? 31 graus. Você, Macaubense, que está morando em São Paulo. É, a capital paulista agora está batendo o recorde aí de 31 graus. Está canto. Presão para 15 dias, Macaúbas. Hoje, dia 25, sol com algumas nuvens, não chove. Temperatura máxima 31, mínima 17. Amanhã, 26, 27, 28, 29. Sol com algumas nuvens, também não chove. Temperatura máxima 32, mínima 18. Começou a esquentar, hein? Lá para o dia 30, 31 e 1º de setembro. Dia 2 e 3 de setembro. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite, o tempo fica aberto, ainda sem nuvens. Temperatura máxima 30, mínima 17 graus. Dia 4, 5 e 6 e 7 e 8 de setembro. E aquela chuva que estava pintando nesse meio desses dias aí, sumiu, hein? Bom, sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite, o tempo fica ainda aberto, sem nuvens. Temperatura máxima 32 e mínima 20 no dia 8 de setembro. E por aí vai. É, o negócio não está bom, não, hein? O negócio está um pouco feio, minha gente. Bom. Vamos ver aqui o plantão de notícias. Você pode acompanhar aí, junto com a gente, o nosso blog. www.natalveslite.com.br Fica encolhado com as notícias da Bahia do Brasil e do mundo todos os dias, minha gente. Aí está ele na sua telinha. Blog Macaúbens Life. As manchetes de hoje. É, minha gente. Campanha Força Solidária, realiza pela 4ª CIPM. É, a Polícia Militar em Macaúbas distribui cestas básicas. Essa já é a 5ª e última edição, hein? E doação da campanha, a etapa, hein? É, pessoal distribuindo cestas básicas aí, as pessoas mais carentes do município de Macaúbas. Parabéns aí, a 4ª CIPM, Macaúbas, Bahia. Macaúbas Indivíduo é preso em posto ilegal de armas e munições no povoado do Desterro. Andar aí, figurífico vai gerar quase 3 mil postos de trabalho na Chapada Diamantina. É, pessoal, tem vaga de trabalho aí. Acusado de matar policial, morre em confronto com a CIP. CIP Cacaueira, hein? Aí, a CIP Cacaueira. Aí, aconteceu em Ilhéus. Já os 21 anos é morto a tiros dentro de casa na Bahia. Bom, isso aí foi no município de Dário Meira. Motociclistas de 55 anos morrem em acidente na BA 650 entre Piauí e Ibiratá. E aí, região de Jequié. Magical, Bahia, motorista, morre em acidentes após perder controle de caminhonete na BA 465, aí, região oeste da Bahia, hein? Próximo aí a Barreiras. E outras manchetes aí, você confere no nosso blog Macaúbens Live. Publicamos manchetes, notícias da Bahia do Brasil e do mundo todos os dias. Fica conectadinho junto com a gente aí, minha gente. Vamos ler o comentário aqui, se alguém deixou, eu acho que sim, né? A gente já está acostumado, né? A pedir o pessoal. Bem, gente, ó, vou falar algo aqui pra vocês importante. O pessoal sempre procura manchetes no nosso blog, tudo que acontece aqui na nossa região, certo? Em Macaúbens. Bom, vocês estão vendo aí logo abaixo esse número do WhatsApp aí, ó. Tudo que acontecer, as manchetes aí, certo? Que acontecer, as notícias aqui, você quer saber em primeira mão a veracidade dos fatos? Acione a gente que a gente vai até o local ver e averiguar, pegar as informações e publicar no nosso blog, entendeu? Então, você é o nosso parceiro, você pode ajudar a gente aí pelo 999-50-0709. Falar com o Janilto, esse é o telefone nosso, do nosso blog. Está aí embaixo na descrição, não. Está aí na barra de título do vídeo, né? Todo dia eu uso esse número aí. Esse número também você pode encontrar na nossa capa do blog lá, hein? Do blog e nas capas dos nossos faces e também na nossa página aí. É só você clicar aí e você vê aí o nosso WhatsApp, 999-50-0709. Falar comigo pessoalmente, hein? Falar comigo aí. Hoje nós estamos com Pedro Alves, boa noite Janilto, abraço a todos vocês e uma boa transmissão. Valeu, Pedro! Natalidade, Elza, boa noite, amo o seu programa, valeu Natalidade. Raimundo Rodrigues, gente boa, boa noite primo. Preto Brandão, boa noite SP. Maria Santana, boa noite. Dete Souza, boa noite. Pedro Alves, abraço aos primos Debinha e Lurdinha. Diego, Fábio e Lana, todos vocês também. Deus e Jesus, boa noite, calorzinho, bom em Sampa. É, esquentou, hein? Pra você que chegou aí agora, estamos finalizando o programa da tarde. A todos, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Fique com Deus. Vou ficando por aqui. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, minha gente. A todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho